Hoje na internet, quando você quer falar de alguma pessoa num geral, ou sem dizer o nome, ou deixar que isso fique no ar, você chama ela de arroba. Ah, o meu arroba. Ah, você quer arroba. O vídeo de hoje tem mais ou menos a ver com isso. A gente utiliza uma letra pra substituir coisas que a gente não conhece ou não quer falar especificamente sobre. Gente, bem-vindos ao vocabulário filosófico. A letra de hoje é X, a palavra não é Xuxa, ela é... Não é uma palavra, é a própria letra X. Sim, eu escolhi hoje pra trazer pra vocês não uma palavra, mas a própria letra. A letra X na filosofia, ela é usada em principalmente dois momentos. Primeiro, o próprio Kant utiliza essa letra pra falar do aspecto numênico da realidade. Ah, você quer entender o que é número? Olha o vídeo aqui. Então, quando ele não poderia definir alguma coisa, nem pela palavra, nem pelo conceito, ele vai chamar isso de X. Então, ele vai colocar lá na sua crítica da razão pura, por exemplo, que o objeto transcendental é um X. Algo que nós não podemos, de fato, conhecer. Nós só podemos pensar sobre ele. Já, essa letra também foi utilizada na lógica, não na lógica clássica, na lógica contemporânea, na lógica de predicados, por exemplo. Então, na lógica contemporânea, a letra X, ela se refere a um axioma qualquer, a um juízo que não está especificado qual. Com isso, nós podemos construir de forma genérica algumas fórmulas ou algumas pré-modulações pro pensamento. Vou dar alguns exemplos. Se X, então Y. Nesse caso, eu posso substituir o X por qualquer axioma. Por exemplo, eu posso dizer, se Deus existe, então o bem existe. Deus existir é o fator X e o bem existir é o fator Y. Eu posso deixar isso muito mais complexo, por exemplo. Se X, então Y. Se Y, então Z. Então, se X, então Z. Nesse caso, eu vou inventar aqui pra vocês, então, proposições pra colocar no lugar dessas letras, tá bom? Se eu estou doente, eu preciso ir ao médico. Se eu preciso ir ao médico, eu preciso me tratar. Se eu estou doente, eu preciso me tratar. Esse tipo de proposição, ela é genérica. Eu posso incluir aqui qualquer coisa. Por isso que ela volta como uma espécie de fórmula. E olha que isso é bem próximo da matemática. E eu sei que você vai se lembrar disso. É isso o vídeo de hoje, mas não desliga antes de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se você chegou aqui por agora e tocar no sininho das notificações, porque assim você vai receber sempre as novidades do nosso canal. Ah, compartilha também e comenta aquilo que você achou do vídeo de hoje. É só isso. Até a próxima.